Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Minions have spawned Thanks, sorry. It's you. Thanks. Your left tower is under attack. Your left tower is under attack. Be right back. You can't escape death. You can't escape death. You can't escape death. Help middle lane. Help middle lane. Help right lane. Help right lane. Okay. Okay. Your right tower is under attack. Your right tower is under attack. You can't escape death. You can't escape death. You can't escape death. You can't escape death. I can't hurt my dog. Help. Help left lane. Help left lane. Help left lane. Be right back. Your left tower is under attack. Be right back. Help right lane. O seu lado esquerdo está sendo atacado. 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 O inimigo está sendo atacado. O seu lado esquerdo está sendo atacado. O seu lado esquerdo está sendo atacado. O seu lado esquerdo está atacado. O seu lado esquerdo está atacado. O seu lado esquerdo está atacado. A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpe. Seu caído do meio está atingindo. Um alíio está sendo derrotado em você. Help right lane! Help right lane! Help right lane! Help right lane! Your right tower is under attack. Retreat! Retreat my clans! Retreat me! An enemy has been slain! An enemy has been slain! Vamos lá. 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 Your left tower is under attack. An enemy has been slain. Help! Retreat! Let's finish! Let's finish! Let's finish! Let's finish! Let's finish! War here! We need war! It's under attack! It's under attack! Let's run! Let's finish! Let's attack! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Be right back Your middle tower is under attack Take left lane, take middle lane, take middle lane A little over-pair But you have to get my level Tабот initially Lot say That'll remain Early two injections O que é isso? Tchau, tchau. Rampage! Shutdown! An ally has been slain! An enemy has been slain! I'll use your power to end you! Ironic! Unstoppable! Unstoppable! Your left tower is under attack! I'll fight your mark! 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 You can slain an enemy! I'll fight your mark! Your right tower has been destroyed! Your left tower has been destroyed! I'll fight your mark! 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 An ally! Retreat! I'll fight your mark! That was close! Your left Phoenix is under attack! Help left lane! I'll fight your mark! I'll kill you! I'll kill you! You got it! You got it!? I'm in my notes! I'll kill you! You're scared! O que é isso? 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 O que é estranho? Você foi derrubado. O seu middle phoenix está atacando! O seu middle phoenix foi destruído! O seu titan está atacando! O seu left phoenix está atacando! Defend o titan! O seu left phoenix foi destruído! O seu left phoenix foi destruído! O seu right phoenix foi destruído! O seu left phoenix foi destruído! O seu right phoenix foi destruído! Agora eu estava destruído! Oh, meu Deus! Trap! Trap! Peguei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sondra, defende o titan! Help! I'll defend the titan! Help! Defend the titan! I'm in the middle lane! 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 Good game! Good game! Good game! I'm in the middle lane!